O doutor João não está? Não, senhora, dona Gilda. Quem esteve aqui? Eu não sei não, senhora. E o Santiago? Ah, ele tá ali em cima no quarto. Tudo bem, meu filho? Tá bem, não precisa cumprimentar. É só me dizer onde é que está seu pai. Ai, que coisa mais irritante. Um desaparece e o outro fica mudo, feito uma estátua. Pronto, olha. Pôs cabeça nele, ó. Como é que ele vai se chamar, José? Bom, nós vai assim, como eu falo, nós vai inventar assim uma historinha. Primeiro. Você tem alguma ideia? Ele vai se chamar... Feijãozinho. Feijãozinho. Sabe que bonito nome? Ah, escuta. Você já escutou uma história de uma menina que se chamava João, com o pé de feijão? Eu não. Conta. Deve ser a mamãe. É. Vai, corre, 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 corre. Oi, filhinha. Pai, José vai contar uma história. Ai, que bom, contar uma história. A Claudia já escutou? Está trabalhando, não? Até essa hora, né? É. A gente trabalha até a hora que precisa, não até a hora que quer. Outra coisa, senhor Geraldo, faz favor. Deixa a dona Claudia em paz. Ela sabe o que está fazendo. Conta a história, tio Zé. Ah, sim. Vamos contar a história. Esse aqui. Vem, vem na cola, tio Zé. Opa! Vamos. Nós vai contar a história. Eu vou contar a história pra você de uma menininha. Aquele assim, bonitinho, que nem Lalesca. Assim, igualzinho. Este menininho se chamava, este menininho se chamava, Pedrinho, Dudu, Dudu. Feijãozinho. Ah, sim. Feijãozinho. Esse vinho está ótimo. Se a comida estiver no mesmo nível. Jorge. Bom, o que eu quero te dizer? Olha, olha, por esse teu rostinho lindo e pelo seu tom de voz, eu sei que você quer me dizer alguma coisa. Mas esquece, nada de grilos, nada de problemas. A coisa que mais é legal na gente é que a gente não tem compromisso, a gente não está preso a nada. Ah, meu Deus. Você não sabe nada de mim. Nada a meu respeito. Mas é exatamente isso. Eu não quero saber nada de você, eu quero ver o presente, só isso. Nem passado, nem futuro. E olha, eu sei que é isso que você quer. A coisa que mais me chamou a atenção em você foi o dia que você falou que não queria saber de casamento. Eu também não quero saber. Nem problemas, nem filhos. Você já pensou? Filhos. Eu não quero saber de criança. Assim livres, nós formamos um casal perfeito. Bebe. Eu quero fazer um brinde com você, nós dois. A nossa liberdade. Eu não exijo nada de você e você não exige nada de mim. De mim você pode conseguir o que você quiser, menos chateação. E de você eu quero todo o teu momento. Onde é que tá o anel que eu te dei? Eu não usei, eu tenho medo de ser assaltada. Mas tem que usar. Eu dei pra você usar. Pelo menos quando estiver comigo. Eu tenho medo de ser assaltado. 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 Obrigado.